Oi pessoal, tudo bom? Olha, nós vamos começar mais um vídeo do Ask Canal JMS de hoje. E olha gente, desculpa porque eu não postei lá no Facebook há tempo, na verdade, né? Então eu queria agradecer muito a vocês por terem mandado as perguntas. Muito obrigado, Mery, Mery Pacheco aí do Rio. Grande abraço pra você, super beijo por ter me lembrado na live. E olha gente, a primeira pergunta e também a mais curtida foi do Cristóvão. Grande abraço, Cristóvão Santos da Rocha. Ele mandou a seguinte pergunta. JM, muita gente ainda não sabe, então explica o que é ou indica um vídeo sobre VPN. O que é, como funciona e como ativar. Forte abraço aqui de Rio Largo, nas Alagoas. Olha, Cristóvão, isso é um ótimo tema e realmente eu ainda não gravei sobre isso. Então gente, Cristóvão, eu vou gravar um vídeo especial sobre VPN, tá? Eu estou devendo, na verdade, dois vídeos pra vocês. O da semana passada do ESC Canal JTMS que vocês me pediram e esse sobre VPN. O da semana passada foi o que pode fazer um celular explodir. E o vídeo sobre VPN, então olha, já tem vídeos pra quinta e sexta-feira, combinado? Mas vamos lá. Você quer saber sobre VPN? Olha, eu vou dar uma explicação rápida, Cristóvão, pra você nesse vídeo. VPN é uma rede virtual privada, tá? É como se você encapsulasse a sua conexão. Mas eu vou usar uma linguagem menos técnica. É como se você fizesse com que sua conexão passasse por um túnel até a outra ponta. Ou seja, os seus dados não serão identificados. Isso é uma VPN. Se você conectar uma VPN nos Estados Unidos, por exemplo, faz com que a sua conexão tenha ponto de partida neste servidor remoto e não aonde você está. É um método super seguro de utilizar a rede e também de driblar certos bloqueios. Como, por exemplo, nós falamos na live sobre o possível bloqueio do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Se você não assistiu esse vídeo, gente, olha, assiste. É esse aqui, olha. Vai ficar aqui do lado pra vocês. Mas tá na descrição também. Assiste a live que foi muito interessante o tema. E sim, uma VPN pode resolver o problema, Cristóvão. Mas olha, cuidado com a VPN que vocês usam. Ao invés de resolver um problema, você pode criar outro muito maior. Então assiste a live se você não assistiu. Tá na descrição, Cristóvão. Vídeo agendado. Falo melhor pra você. Mas olha, teve uma outra pergunta que foi do Daniel Albuquerque. Jefferson, acha que tem algo a ver pra derrubar o WhatsApp e beneficiar as operadoras de telefonia por estarem perdendo dinheiro por conta do WhatsApp? Olha, Daniel, como eu falei na live, pra quem assistiu, é complicado. A gente não sabe, na verdade, por que isso está acontecendo apenas aqui no Brasil. Se você não sabe muito bem do que eu estou falando, olha, assiste a live. Tá aqui na descrição. A última dessa novela mexicana é que querem não apenas bloquear, mas banir. Pelo menos uma sugestão seria banir o WhatsApp, o Facebook e o Instagram aqui do Brasil por eles não se adequarem à legislação brasileira. Então, Daniel, olha, eu acredito sim que tenha cunho político por trás de tudo isso, não apenas justiça. Então, sim, pode ser que tenha a ver com o lucro das operadoras de telefonia. Agora, olha, pode ser. Eu acho que, na verdade, nós nunca vamos ficar sabendo exatamente o que está rolando aí por trás. Estamos no Brasil, gente. Mas o Eduardo Zanatta mandou uma outra pergunta. Acontece que o canal JMS Jefferson é verdade que se formatar muito o celular perde a qualidade? Olha, Eduardo, não. Na verdade, você pode formatar o seu celular quantas vezes você quiser. É igual um disco rígido. Você pode formatar centenas ou até milhares de vezes. Agora, pode acontecer problema? Pode. No meio de tudo isso aí, você pode ter um problema no disco rígido, por exemplo, com as trilhas, no celular, na formatação. Ele pode brincar, como se chama. Mas, olha, é muito difícil se você simplesmente fizer uma restauração de fábrica normal, uma formatação padrão. Você pode fazer sem problemas e ele não vai perder desempenho. O Kaique Graciano, gente, mandou uma pergunta para o ESC, canal JMS de hoje, que foi a seguinte. Os aplicativos que prometem fechar outros aplicativos que rodam em segundo plano, de certa forma, eles também não rodam em segundo plano, consumindo memória RAM. Boa, Kaique. Olha, sim. Na verdade, eles rodam em segundo plano e estão sim consumindo memória. É por isso que eu falo para vocês. A maioria dos apps que prometem ser a salvação não vão funcionar bem. O ideal é você procurar um aplicativo que realmente funcione, que cumpre o que promete de verdade. É por isso que nós gravamos tutoriais para vocês de aplicativos. E uma das funções super interessantes é quando o aplicativo, mesmo rodando em segundo plano, não consome tanta memória assim, se for um aplicativo leve, e consegue matar as tarefas em segundo plano. Ou seja, limitar a dois, a três. Aí você me pergunta, o Android já faz isso? Sim, por padrão você pode fazer isso no próprio Android. Acontece que em algumas versões, como 4.4 KitKat, eu testei e olha, não adiantava eu limitar a dois, três processos, porque quando eu reiniciava o telefone, ele voltava a liberar. Porque eu não sei. Mas olha, isso não tem acontecido no Android 6. Daí um app pode ser útil. O Rodrigo Alves mandou uma pergunta bem interessante, que foi a seguinte, gente. Olha só, ele colocou aqui, olha. Cara, o meu Moto G3, terceira geração, travou uma vez, tipo, não dava para mexer mais. O que eu faço para poder reiniciá-lo? Valeu, cara, gosto muito do seu canal, ajuda demais. E ele disse isso, gente, porque vocês sabem que o telefone tem a bateria inclusa, então não dá para remover a bateria, não é? Mas aí o Fábio, olha só, mandou uma resposta para ele. Tenta segurar o botão de desligar e botar um volume up para cima. E ele reinicia. Se ajudei, dá um salvo. Aí o Rodrigo botou salvo, ou seja, ajudou, não é? Mas ele disse o seguinte, mas queria que o Jefferson respondesse lá no canal dele. Então, olha, Rodrigo Alves, pergunta respondida. Na verdade, o Fábio já respondeu para você. Olha, muito obrigado, Fábio. Fábio José pela resposta. Obrigado a vocês que interagem já respondendo a galera. Mas a sua pergunta foi, sim, uma das mais curtidas. Então, olha, respondida no vídeo. Grande abraço para vocês dois, tá? O Fernando Luiz mandou algumas perguntas, mas, olha, Fernando, eu sempre escolho uma para dar oportunidade às outras pessoas também de aparecerem no vídeo, tá? Mas a pergunta sua que eu mais gostei foi a seguinte, embora todas foram bem curtidas. ESC, canal JTMS. Olá, tudo bem? Bom, eu uso bastante o app de bancos em meu celular para fazer transações. Facilita muito a gente. Mas gostaria de saber se é seguro usar esses apps de bancos no celular. Ou corra algum risco de ter meus dados clonados. Manda um salve para minha cidade, Santa Branca, interior de São Paulo. Abraço, olha, salve dado para Santa Branca, interior de São Paulo. E grande abraço para você, Fernando Luiz. Quanto à sua resposta, você corre riscos, olha, sim. Você está conectado à internet, você corre riscos. O que fazer para minimizar? Eu também acho muito útil. Hoje eu só faço minhas operações bancárias através do meu celular, através do meu computador pessoal. Mas, olha, uma dica que eu daria para você. Toma cuidado com o que faz tanto no computador quanto no celular. Só instala apps confiáveis da Play Store. Usa um bom antivírus. Deixa o seu celular limpo, sem porcarias instaladas. Fazendo isso, sim, gente, você vai evitar muita dor de cabeça. A conexão é criptografada. Ou seja, não tem com o que se preocupar, na verdade. Mas, porém, com tudo e no entanto, sim, você corre riscos, desde que você instale porcarias em seu aparelho. Então, não faz isso. Mantém o seu celular limpo, clean, usa um otimizador, de vez em quando fazia uma limpeza. Como o Clean Master, por exemplo. Olha, não vai ter problema. Eu, pelo menos, já faz, olha, anos que uso e não tive. O Neto Legionário Catedrático mandou uma pergunta para o ESC de hoje, que foi a seguinte. Olá, Fera. Usa um aplicativo que esconde fotos, vídeos. Mas como meu celular é conectado no PC, é visto normal nos arquivos. No caso, é o aplicativo HD Smith. Você conhece algum que esconda até no PC? Neto, uma dica para você super legal. Basta você selecionar as pastas e ocultá-las no computador. Quando você conectar novamente o cabo, se elas estiverem ocultas e você configurar o seu PC para não mostrar o conteúdo oculto, elas não aparecem. Usa a dica que vai te ajudar e você nem precisa trocar de app. Mas sim, eu já gravei sobre isso, olha. Tem até um vídeo no canal, vou procurar para deixar aqui na descrição para você. Mas se a dúvida continuar, pergunta aí nos comentários. A Mery Pacheco. Grande abraço, Mery. Por sua causa, eu não esqueci o ESC de hoje. Isso porque eu fiquei sem internet, tá, gente? No sábado inteiro, então, complicou para mim. A minha live foi no domingo e foi muita bagunça. Mas foi a seguinte, ela mandou uma pergunta. Como faço para usar o meu celular como roteador? Olha, Mery, respondendo a sua pergunta, é muito fácil. Basta você clicar no seu Android. Eu vou dar um print nessa tela, ó. Clicando em configurações, Mery, você vai aqui em mais. Aqui é essa telinha. Vocês estão vendo aqui do lado, olha. Tem um botãozinho mais. Vou dar um print, tá? Clicando em mais, você tem essa segunda telinha que está aparecendo aqui para você agora. Olha, roteador Wi-Fi. Vou dar um print também. Print dado. Clicando em roteador Wi-Fi, Mery, basta você marcar essa opção aqui, olha. Roteador Wi-Fi portátil. E sim, o seu celular acaba de virar um ponto de acesso à internet. E o Lucas Silva fez a seguinte pergunta para o ESC de hoje. Sou taxado de se comprar gadgets pela internet fora do Brasil, exemplo, Gearbest? Olha, Lucas, sim, normalmente você é taxado. Na verdade, o governo, principalmente o governo atual, tem estudado taxar 100% das coisas. Ou seja, entrou no Brasil e foi importação? Taxa. É 60% do valor. Mas olha, honestamente, alguns produtos hoje são taxados, outros não. Não dá para entender muito esse critério de escolha, meio que por amostragem, não sei. Mas olha, mesmo taxando, às vezes vale muito mais a pena comprar lá fora do que aqui. Os produtos são de ótima qualidade, não que os daqui não sejam, claro. Mas o preço, olha, mesmo com dólar alto, às vezes vale muito mais a pena. Sério, faz um teste para você ver. Adiciona aí 60% de imposto. A última pergunta de hoje foi do Bruninho Jesus, que foi a seguinte. As câmeras semiprofissionais de até mil têm boa qualidade para vídeos? Ótima pergunta. Olha, Bruninho, sim. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, até o começo deste ano, eu utilizava essa câmera aqui, eu paguei menos de mil reais nela. É uma câmera muito boa. É uma power shoot, ou seja, não é profissional, semiprofissional. Diferente dessa que eu estou gravando para vocês agora, que é uma câmera profissional. É uma câmera menorzinha, mas olha, tem uma ótima qualidade, tá? E todos os vídeos, gente, olha, gravados no canal de junho, mês passado, para trás, foram com essa câmera aqui. Custou menos de mil reais, novecentos reais, se não me engano. Eu meio que aposentei um pouquinho ela, sabe? Ela está guardada, não sei se eu vendo, não sei se eu guardo, para quando eu for viajar, não sei. Mas é uma ótima câmera, power shoot SX510. Mas olha, não se preocupa, porque quando eu comecei, gente, eu comecei filmando apenas com o celular. Não era esse, quem dera fosse. E olha, deu muito bem para iniciar. Então, gente, esse foi o ESC, canal JMS de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido o vídeo. Por favor, se vocês curtiram, não esqueçam, clique aqui embaixo no gostei. E não deixe, gente, olha, deixa aqui na caixinha de comentários a sua pergunta. Se eu não responder, olha, comenta aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê como sempre no próximo vídeo, combinado? Até logo, então. Grande abraço. Super beijo. E tchau. E tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti